meus amigos eu quero falar pra vocês algumas dicas sobre a televisão sempre toshiba a toshiba a sempre toshiba preta aquela aquela slim de tubo eu quero falar pra vocês sobre alguns defeitos essa televisão que arma relé fica a menina batendo relé e não e arma desarma bate relé e bate arma e não oscila não funciona vamos para a dica aqui já para aí primeiro vou pegar aqui o modelo modelo dela modelo tv 2134 csl meus amigos ela é a mesma é da mesma que eu consertei um dia desse que eu passei uma dica pra você especial que o defeito era esse capacitor zinho aqui é da mesminha o defeito dessa tava no relé o capacitor estava estufado danado estava um caculo o defeito é esse capacitor aqui o o nome do nome do caso o número é o c 600 634 é o número desse capacitor c 634 é o número dele o capacitor é tão lítico ela bate relé e fica naquele cifre e não oscila não 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 segura funcionando sempre esse cabaço faz isso aquele barulhinho como se fosse flebeca aquele barulhinho é sempre é isso aqui agora quero falar pra vocês de alguns defeitos que causa o mesmo defeito que esse aqui causa tá bom gente é essa aqui já tá funcionando tá beleza só que é bem suja não limpei ela ainda eu limpei só o local de algumas de algumas ou só o lugar onde vou falar tá vamos lá um dos primeiros defeito quando a bater no relé e não segura não 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 oscila televisão não fica oscilando normal beleza sempre esse capacitor aqui esse capacitor sempre a referência dele é de 47 por 160 volts mas mas às vezes a fábrica coloca ele de 100 por 200 tudo bem tá lá como eu falei com vocês o número de lá é o c é a letra c 6 634 e no peso dele você pode botar até o de 100 o f por 200 volts pode botar no lugar desse capacitor outro defeito que faz isso demais não precisa você nem testar esse transistor tire ele bota logo o outro é esse cara aqui esse cara ele é o rei ele é o rei desse defeito referência dele br 8050 se eu tô vendo bem é mais ou menos isso ó br 8050 esse camarada br 8050 ele é o transistor original a casa dele tá lá gente que 606 tá bom ele faz esse cara aí esse transistor aqui ele é rei isso aí ele e esse capacitor aqui agora às vezes você fica batendo cabeça daqui pra cá daqui pra cá aí fica nesse si caçando defeito gente tem um cara aqui um um capacitor cerâmico vamos por poliéster né ele faz isso ele fica camuflado no pé do capacitor 634 634 esse diodinho veja só bino pezinho quando você tiver com a televisão sair batendo relé que você bate cabeça caça para um lado caça para outro e não sabe mais o que fazer vem aqui que esse camarada aqui ó esse capacitor cerâmico aqui esse tal de poliéster aqui ó ele tá na casa lá está a casa dele lá C 633 se eu não me engano tô vendo muito bem não mas parece que é isso C 633 pode tirar ele e não testa não bota ele bota outro às vezes ele fica trincadinho em cima rachadinho quando é em cima é embaixo fica meio saturado em preta logo viu ele faz esse defeito demais de armar arma relé bate relé e a TV não oscila tá bom? agora outro camarada que faz isso demais também esse também ele é capitão também isso aqui capitão esse camarada vem aqui ó esse capacitor vem aqui eletrolítico a referência dele gente eu já sei de cabeça 10UF por 50 volts pode trocar ele se você não tiver de 10UF por 50 volts pode botar de 47 tá bom? por 50 a voltagem é a mesma viu ou você bota a mesma voltagem ou bota mais um pouquinho não bote abaixo beleza? vamos lá para a casa dele ver o que que ele é vamos ver o que ele é C agora mesmo vai ficar difícil vou mostrar pra vocês essa referência aqui o Nuno agora ficou difícil vamos lá de novo e... não sei não hein C... 609 viu C 609 ele é 10 por 50 tá bom? ele faz isso demais aí você também pode tirar também esse aqui também ó esse cara aqui também ó esse cerâmicozinho vai aqui ó também faz isso também e esse outro também que faz isso esse outro cara também faz isso também ó esse poliéster também faz isso também tá? não vou nem dar o número de vocês não mas ele é esse e esse aqui faz isso e esse aqui agora esse aqui é capitão outro pobrinho é que faz também bater relé vamos lá esse acoplador aqui esse cara aqui também ele é danadinho viu? esse acoplador aí ó esse bichinho vem aqui que ele tem como se fosse um um de outro sei lá esse aqui ele é um acoplador trabalha batendo relé também faz isso outro cara que faz isso se ele secar esses dois capacitores aqui ó esse e esse porque a o seio vertical precisa de uma estabilidade de filtração bem bem filtrado se tiver estufado aqui esses dois caras aqui faz isso também também esses dois diodos aqui ó esses dois diodos aqui também ó que alimenta esse seio vertical aqui ó que trabalha aqui ó esses dois agora a gente a referência dele não dá para dizer não parece que não deixa eu tirar bem aqui ó tirar bem aqui esse negócio deixa eu ver se consigo pronto vamos lá vamos lá e aí meu amigo não dá para dizer não tem tá muito sujo esse diodo aqui ó eu não sei se ela é o 606 eu não sei mas eu trabalho muito com esse diodo e eu sei de cabeça as vezes de 306 parece que é 305 e o outro é 306 viu 305 e 306 esses dois diodos aqui ó faz isso então esse camarada aqui ó se não for esse vai ser esse mas sempre que eu estou fazendo relé é esse aqui esse primeiro aqui ó tá bom e esses capazes também faz isso também agora se ela tiver com a imagem desfocada que é outra história né esse cara maravilha faz isso aqui ó imagem desfocada cheia de lista alguma coisa parecida que faz isso é de 10 UF por 250 então 4.7 4.7 também é o mesmo capacitor então é isso que eu mostrei para vocês esses cara aqui ó esse faz bater relé esses dois capacitores cerâmico faz esse poliesto também faz esse capacitor aqui no pé do capacitor 634 que é o capacitor de 47 por 160 ele escavato bem aqui ó faz isso demais poliesto esse transistor que eu mostrei para vocês aquele daquela hora é o BR é o BR 8050 faz isso demais aqui gente quando eu não acho mais ele não acho o original dele eu boto o BD735 só que eu tenho que entremelar os terminais viu tá bom aí então tá aí a dica gente esse daqui ele faz bater relé tá bom é isso aí queria passar para vocês essa dica especial porque eu tenho um vídeo aí no youtube que eu falo esse cara aqui ó bastou aqui ó só que se você for aqui aí bota aí você fica naquela do mapa o cara falou que resolvi não resolveu então quero falar para vocês que tem muitas peças aqui nessa televisão que faz ela bater relé faz ela ela arma desarma arma desarma e não auxila não segura viu esse daqui esse daqui esse daqui também faz isso como eu falei aqueles dois lá esse daqui também faz isso até quando ele faz também isso tá por isso quando trabalha com a televisão dessa tem muito cuidado com isso agora uma coisa que passar para vocês já é fora da nota do nosso vídeo aqui mas eu vou passar no nenhum vídeo se vocês encontram a televisão com esse bicho aqui com esse camarada aqui em curto queimado esse strw esse strw deixa eu ver qual é a referência dele opa é o strw 6554 o 6556 está no lugar tá bom viu se esse cara tinha queimado e você botar ele nunca bote ele a toa primeiro vem aquele descapacitou grande tira ele e bota logo o outro ou então faça um teste nele com o capacímetro porque esse cara aqui ele é doutor para fazer esse cara queimar ele seca a capacitância e aí ele faz ele queimar se você encontrou essa ponte de diodos um desses diodos queimado aqui cuidado que esse diodo ele tem curto e faz o fuzil queimar aí você vem bota o diodo bota o fuzil joga lá direto na tomada de 220 ou seja em qual rede você morar aí na hora que botar fuzil pá troca de novo porque esse cara tá em curto aí você bota o novo ele troca e tá em curto porque esse cara aqui ó seco tenha cuidado com isso tá bom esse camarada aqui é fonte primária e ele também é capacidade da fonte primária esse aqui é seculdade tá bom fica a dica beleza um abraço felicidade até mais fui tá bom